Tem todo DJ e tem o samba lelê, quem tem é somente o DJ HP E ela veio com os papim pra cima de mim Que se apaixonou e tá doida pra me dar Suas amiga avisou, espera um pouquinho Cuidado com o João Vitinho, ele não é de se apegar Ele não é de se apegar Oi vai 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 Mas ela é muito safada e gosta dos envolvidão Desce e vai no chão que hoje eu vou te macetar Mas ela é muito safada e eu não tenho coração Desce, desce, vai no chão mas não vale se apaixonar Mas ela é muito safada e gosta dos envolvidão Desce e vai no chão que hoje eu vou te macetar Mas ela é muito safada e eu não tenho coração Desce, desce, vai no chão mas não vale se apaixonar E ela veio com os papim pra cima de mim Que se apaixonou e tá doida pra me dar Suas amigas avisou Espera um pouquinho, cuidado com o João Vitinho Ele não é de se apegar Ele não é de se apegar Mas ela é muito safada e gosta dos envolvidões Desce e vai no chão, que hoje eu vou te macetar Mas ela é muito safada e eu não tenho coração Desce, desce, vai no chão, mas não vale se apaixonar Mas ela é muito safada e gosta dos envolvidões Desce e vai no chão, que hoje eu vou te macetar Mas ela é muito safada e eu não tenho coração Desce, desce, vai no chão, mas não vale se apaixonar Desce, desce, vai no chão, mas não vale se apaixonar Desce, desce, vai no chão, mas não vale se apaixonar Desce, desce, vai no chão, mas não vale se apaixonar